Gente, como está vendo muitas festas durante o dia aniversário, casamento à tardinha, hoje a gente vai mostrar algumas opções para vocês poderem usar nesses eventos, tá? Nós começamos com essa blusa, ela tem uma manga bem legal, ela fica aqui no coponello, linda. E vocês podem usar uma pantalona com uma saia, aqui nós estamos dando a sugestão com a pantalona. Um tecido bem gostoso, bem moleno, fica bem bonito para qualquer ocasião. Na mesma estampa da blusa nós temos o vestido, ele tem um elástico na cintura, essa manga bem ampla e ele é muito lindo e tem uma barba em baixo. Também é um vestido que não amassa, isso faz toda a diferença, né? Agora, vou mostrar para vocês outra combinação com blusa. Essa blusa aqui é muito linda, que deixa ela muito festa e essa manga, esse movimento na manga, esse babado. E a gente compõe aqui com essa saia, olha que linda. Ela tem movimento, ela tem um pouco de assimetria e olha que chique que é isso aqui. Gente, isso aqui é uma roupa que depois vocês usam a blusa com qualquer coisa e a saia sempre. E a mesma estampa da blusa, o vestido, ele parece um cachecar, olha aqui, tem esse transpassado, ele só tem um elástico aqui e tem um cinto para acompanhar. Vocês podem usar com outro cinto que vai ficar super bonito. E também essa manga aqui um pouco mais ampla, que vocês usam um pouquinho, fica bem elegante. Olha que lindo. E mais interessante, vocês vão fazer um movimento do tecido, porque o tecido é que dá um toque todo especial. E olha esse, o que é esse vestido. Esse vestido é em seda, esse é um vestido italiano. Olha que chique. Isso aqui fica nesse comprimento aqui. Então, para quem quieta com o braço, é apropriado. Ele fica maravilhoso no corpo. E esse, sim, é um vestido que veste até o 46. Não temos maior, mas os outros a gente tem até o 52. Agora esse aqui, para quem tem uma roupa mais curta, o que é durante a manhã, para quem tem alguma festinha durante a manhã ou ao meio-dia, é um vestido super bonito. Olha a manga dele que linda. Tem isso aqui na frente. E um comprimento bem bacana. Ele fica no joelho, ele não fica mais curto e nem muito midi. Então, é um movimento bem legal para quem gosta de roupa mais curta. Esse aqui em tule, nós temos em outras estampas. Também é um vestido que veste bem, gente. Ele fica bem elegante no corpo. Nossa, a manga é gostosa. Aqui, ele é cortado, mas ele não marca a cintura. Vocês podem ver que ele só vai modelar o corpo. E tem esse movimento embaixo. E ele é bem secão. Olha que lindo. Essa estampa é linda. A gente vai receber outras estampas. Bom, preto e branco não precisa dizer nada, porque por si só já é uma chiqueza, né? Olha só que lindo. Mais ou menos parecido com esse bege que eu mostrei para vocês, tá? Ele é também o modelo cachéquer. Na real, ele é igual. Só que em outra estampa. Olha só. Que charme isso aqui. Gente, isso aqui, botando um cinto colorido, fica um luxo. E esse poá, que é lindo de morrer. Esse vestido veste uns 52, 54. Olha só que movimento. Ele tem cinto, para quem gosta de fazer um cinto. E ele fica bem lindo, usando ele também bem despojado. Dá para qualquer ocasião, em qualquer horário. E, por último, esse estampado aqui, que é bem elegante. Vocês têm que ver esse vestido do corpo. Tem gente olhando assim, achar, ah, não sei, não gosta de estampa. Essas cores são super clássicas. Fica lindo do corpo. O tecote dele, em V, olha a manga. Ela é abaixo do cotovelo. Fica bem elegante. E tem esse movimento. E vem com cinto. Caso vocês não tenham usado o cinto, também pode. Porque ele não é transito. Ele fica com caimento bem bonito. Então, temos várias opções. Não deixe de ir à festa, porque não tem roupa. Venham para cá, que a gente tem uma roupa linda para vocês.